Olá, crianças do quarto ano! Hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos continuar com frações, só que hoje é comparação de frações. Comparação de frações. Ao compararmos frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Vocês já sabem que o numerador é o que está aí em cima e o denominador é o que está aí embaixo. Aqui nós vamos trabalhar, né? Eu quero, eu vou pintar para vocês a figura número 1, eu vou pintar 2 quintos, certo? Vamos lá! Esse e esse, tá? Então nós tínhamos 5 inteiros, eu pintei 2 quintos, 2 quintos, ficou aqui, era 5 inteiros, aí tintei 2 quintos, ficou quanto? Ficou 3 quintos, né? 3 quintos. A figura número 2, vou pintar 4. Esse, ficou 4 quintos. De acordo com as figuras, qual é a maior fração? Vamos observar, 3 quintos ou 4 quintos. Vamos pensar, logicamente a maior figura será 4 quintos. 4 quintos é maior, 4 quintos, olha o sinal aqui, é maior que 2 quintos. 2 não, na verdade 3 quintos, crianças. 3 quintos, 4 quintos, 4 quintos é maior que 2, 3 quintos. Aqui 3, 3 quintos. Para escrevermos as frações em ordem crescente, usamos o símbolo menor que. Ordem decrescente, usamos o símbolo maior que. Todas as vezes que você for comparar uma fração, né? Que você for colocar em ordem crescente, você começa da menor para a maior. E ordem decrescente, da maior fração para a menor. Exercício da página 70 até a 73. Até a próxima aula.